Olá, gente, tudo bem? Já tô aqui com a argola quase pronta, só volto o arremate, mas é assim que vai ficar ela visualmente. Eu acho importante lembrar que a argola tem que ter uns ganchinhos para poder segurar os pontos, mas se não tiver, você vai ter que colar, porque senão o ponto vai escapar aqui pelo buraco. E também é importante lembrar que se você começou uma por baixo, a outra você vai começar por cima, por ponto não ficar do avesso na orelha da pessoa. Essa aqui eu comecei por baixo, então a outra eu vou começar por cima. Já tô aqui com a minha linha na laçadinha, vou botar o fio pra frente pra fazer o arremate e vou fazer um ponto baixo, ó. Passo por dentro da argola, puxo uma laçada e fecho com ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a peça até cobrir toda a argola, ó, fazendo ponto baixo, tudo ponto baixo. Boto a agulha por dentro da argola, puxo a laçadinha e fecho ponto baixo. E aí eu vou encapar a minha argola toda nesse ponto baixo e vou fazer a segunda carreira, aquelas voltinhas que fica o efeito legal. Bom, aqui eu já encapei a argola toda com pontos baixos, não deixando a parte dourada da amostra. E vou subir três correntes, que é a altura de um ponto alto, pra virar a peça. Um, uma corrente, duas, três. Agora eu vou virar a minha peça e fazer mais dois pontos altos nesse mesmo ponto das correntes. Um ponto alto, dois pontos altos. E agora eu vou fechar no quarto ponto baixo. Vou dar um, dois, três, quatro e fechar com ponto baixíssimo. Tá vendo que vai ficando a voltinha, aquela barriguinha da peça já. Vou subir mais três correntinhas e fazer dois pontos altos e fechar de novo na quarta corrente. Aí eu vou fazendo esse procedimento até chegar lá no final. E a gente tem que tentar fazer o mesmo número de pontos baixos nas duas peças, pra ficar com o mesmo tanto de voltas, né? Barriguinhas, né? Aí, três. Vou fazendo isso por toda a peça e... É só isso. Tá pronto depois. Ó, aqui eu já tô no fim da peça. Fiz o ponto baixíssimo lá no último ponto. E depois disso eu já posso arrematar, fazer mais uma correntinha, né? O arremate, ficar bem certinho. Corto. Já vou puxando aqui. E é assim que fica. Vou fazer só o arremate aqui agora, passar por entre os pontos, pra não ficar... Esse fiozinho aí. E o arremate é rápido também, porque... Essa peça não é uma peça que estica. Que não vai ter nenhuma pressão. Então, eu passo só por uns três pontinhos, só pra esconder mesmo o fio. E tá pronto. E aí